Mais de 10 pontos da cidade tiveram registros de queimadas no final de semana, de acordo com a Defesa Civil de Salto. Os primeiros focos começaram por volta das 4 da tarde, mas o trabalho seguiu noite adentro. Foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para atender tantas ocorrências. Ainda não há indícios do que teria causado os focos de incêndio, nem dos envolvidos. Segundo a Defesa Civil, 80 multas foram aplicadas de janeiro até agora. E quem paga é o dono do terreno. O valor varia de R$ 250 a R$ 10 mil. Para a multa ser aplicada, não precisa ter flagrante. A Defesa Civil encaminha as ocorrências para o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, que faz a autuação. O valor é de acordo com a área queimada. Quem quiser fazer denúncias pode acionar a Defesa Civil pelo 199, a Guarda Civil pelo 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A recomendação é de que chácaras e propriedades rurais façam um aceiro, que é um intervalo de terra entre as plantações, que evita que o fogo se espalhe. Isso pode ajudar no combate aos incêndios, além de evitar prejuízos. Um outro problema que dificulta o trabalho dos agentes da Defesa Civil é a falta de chuvas. Em Salto, não chove há quase 50 dias e, por enquanto, não tem previsão de que isso aconteça. Sem chuva, o tempo fica seco, a mata sem umidade e o risco de incêndios aumenta significativamente. E, por enquanto, não tem previsão de que isso aconteça.